Manoel Congo Mariana Crioula É raça É fé É força É negritude É resistência Dá certo sim É muita habilidade meu povo Canta Canta A união de Jacaré Paguá África Mesmo sagrado dos meus ancestrais Onde A guerra e Chile A sua paz Os ventos sopraram Espalhou a mansidão E o povo inteiro foi levado à escravidão Atravessando o mar O batuque se calou Acorrentados Almas benditas chorando de dor Chegaram pra virar mercadoria Temos calados Cheirando um novo axé Desperta o som da nossa bateria Se encantam com a magia do tambor Nessa viagem Construiu nova raiz Na casa grande Nasceu toda resistência Meu reino se criou Foi aprendiz Sem nunca perder a sua essência Reveque meu povo Nessa viagem Construiu nova raiz Na casa grande Nasceu toda resistência Meu reino se criou Foi aprendiz Sem nunca perder a sua essência A plantação Olheu sempre o ouro verde desse chão Estrago Cruelmente castigado Senhor abastado pelo trabalho braçal Afloraram dois heróis Buscando a liberdade tão sonhada Na raça no xerê Capoeira, jongo e maculê No peito Um pato a É de estrela mais linda Canta Canta jacaré Paguá E aí Canta jacaré Paguá Ô munhê Ô munhê Meu pai Liberta o pai Nunca tem desastrada Sou união Sou Manuel Sou Mariana Condui crioula No Brasil De Aruanda Ô munhê Meu pai Meu pai Liberta o pai Lindo café De San Cibata Sou união Sou Manuel Sou Mariana Condui crioula No Brasil De Aruanda África África Maravilha E é o sagrado Dois heróis Ancestrais Onde Ateneci a sua voz Vambora 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 Escolheu a moção O povo inteiro Foi levado à escravidão Atravessando o mar O batuque se calou Acorrentado Almas benditas Almas benditas Chorando de dor Chegaram pra virar mercadoria Fegos calados Esperando um novo axé Desperta o som Da nossa bateria Bateria Rítimo A plantação A plantação A plantação Onde você viu Onde tem que ter se chão Estravo Cruamente castigado Senhor abastado Pelo trabalho braçal Afloraram Afloraram dois heróis Sou união Sou união Sou união Sou união Sou mariana Combo e crioula Do Brasil De Aruanga É muita habilidade Meu povo Meu povo Onde tem que ter se chão